Vai lá ver se o voo tá tudo bem, se a voo tá tudo bem, eu já vou dar pra você aí que ela vai acabar. Eu quero ir embora também. Cansado. A data tá gravando ainda. A música tá balançando. A música tá balançando. A música tá balançando. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL